Olá meus amigos, aqui é JC Rock, bem-vindo para mais um vídeo E hoje eu vou estar fazendo aqui um novo React do AbinFinger, né? Ele lançou um solo aí do WingMonst, eu vou assistir com vocês aqui E você vê que eu estou sempre fazendo aqui dele, então tem vários vídeos aqui dos React do Abin, tá? Eu vou deixar aqui no card, mas você também pode dar uma procurada aqui na parte dos React Que você vai encontrar vários Então vamos lá, vamos assistir aí Ele fez então um solo aí de Save Your Love E aí E aí E aí Então é isso aí, você viu que foi um solo aí de Save Your Love Então esse aí você viu que foi um solinho pequeno, né? Ele tocou só o solo, dessa vez ele não tocou a música inteira E como sempre, né? O Abin toca muito, né? Tem uma técnica afiada ali para tocar E eu curti demais, né? Eu sempre estou fazendo aqui os React, eu sei que ele toca muito, né? Eu sempre estou assistindo aqui as músicas dele, os covers que ele faz E se você também curtiu, deixa aqui para mim um comentário, deixa seu like, se inscreva no canal E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo E aí 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 E aí